No vídeo de hoje vamos te ensinar a fazer uma pipoca doce de choconinho super crocante e soltinha. Se você quer aprender, fique com a gente até o final desse vídeo. Pra começar aqui a nossa receita de pipoca doce de choconinho, vamos colocar 5 colheres de sopa de óleo na panela já quente. Já deixei esquentar só um pouquinho aqui por enquanto. Deixe aí em fogo médio, fogo médio pra alto. Vou colocar agora meia xícara de milho. A xícara que a gente tá usando aqui é a de 200 ml. Todos os ingredientes a gente vai tá deixando aqui embaixo na descrição, tá? Já esquentou aqui um pouquinho o milho e agora vamos colocar 5 colheres de sopa de açúcar. E logo em seguida 5 colheres de sopa de água. Agora vamos mexer aqui de vez em quando. E quando estourar a primeira pipoca, a gente vai colocar 2 colheres de sopa de nescau. Não coloque colheres muito cheias, tá bom? Não se preocupem porque realmente demora um pouco pra começar a estourar, tá certo? É porque tá caramelizando esse açúcar ainda. Não coloque colheres muito cheias, tá bom? Quando fechar a tampa, deixe um pouquinho em fogo médio pra alto e depois diminui pra não queimar essas pipocas. E aí se você não tiver pipoqueira, já que não vai ter esse pininho pra ficar girando, você balança a sua panela. E coloque em fogo baixo pra não queimar agora, tá certo? Quando demorar de 1 a 2 segundos pra começar a estourar essas pipocas, você já pode desligar. Aqui eu já vou desligar. E agora, pessoal, ela ainda quente aqui dentro mesmo da panela, vamos jogar de 2 a 3 colheres de sopa de leite em pó. Vamos aproveitar que essas pipocas ainda estão molhadas pra poder grudar bastante esse leite em pó. Vamos fechar aqui novamente a panela e sacudir. Lembrando que pode ser o da sua preferência, tá? Leite em ninho, qualquer marca. Se vocês quiserem, podem estar colocando essa pipoca em alguma forma e fazendo esse processo do leite em pó dentro da forma, tá certo? E não dentro da pipoqueira. Vocês que escolhem. Gente, eu acabei de tirar aqui as nossas pipocas do fogo e olha, ela ficou super soltinha, não queimou e tá muito crocante. Não deixem de fazer aí que vocês vão gostar muito dessa pipoca. Comenta aqui embaixo qual outro sabor de pipoca doce ou pipoca salgada que vocês querem ver aqui no canal. Se você gostou dessa receita, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até a próxima receita do Num Prato.